Onde foi contra a portuguesa? Foi lá em Itaquera, onde era a base antes. Que é rápido, belidoso, que vai pra cima. Mas igual você aí, dá uma olhada onde você fez esse lance, cara. Pega esse lance de novo aí, por favor, e o seu atravante meteu o gol ali na sobra. Coitado da portuguesa até não... Ó, esse... Até na base. Até na base. O que que você leva disso aí, ó, pro profissional? Você tomou a pancada, o que eu gostei, que você não caiu, que você poderia ter caído, você continua jogado, por favor. Saúde aí, gente. Pô, eu sempre procurei, quando eu tomo a pancada, sempre ficar de pé, né? Mas às vezes, quando a pancada vem muito forte, não tem como ficar de pé. Mas desde a base, minha mãe, minha família sempre falava. Se é muito rápido, quando o pessoal fazia falta, você tenta continuar no lance. Então, eu sempre tentava continuar e levava a bola aí. E aí, num lance como esse, é bem capaz. Esse é o que eu mais gosto, assim, de ver. O treinador, hoje, o cara... Passa a bola! Passa a bola! E que não é isso, deixa o menino jogar a bola, né, Mílio? É, porque aí... Até no profissional, tem que deixar os caras jogados. Porque aí o treinador tá atropelando a característica do jogador, né? O que ele tem mais de virtude que é? Que é carregar a bola, facilidade, velocidade, mudar de direção, quer dizer... O principal ele tem, ele sabe dribrar, né? E ele dribra objetivamente, pode ver, que ele não fica passando o pé em cima da bola. E o que é mais legal, e além disso que você tá falando, e que a gente vai observando, que eu não tinha visto esses gols aí, eu queria que o Maravilha e o Dan também, o campo ruim, chuva... Sem dúvida, é. Toma pancada, né? Parte pra cima, né? Eu acho que... É isso que eu acho que falta hoje. Às vezes a gente fica bravo no futebol. Eu durava ver um jogado dessa num profissional, né? Imagina! Do que a gente quer ver, né? Quantos desses daí que estavam com você sem ficar... É isso que eu queria saber. Ah, é tão ruim, mas foi à frente. É uma profissão muito louca, né? Dos dois times, né? É, é isso que eu queria saber. É uma peneira maluca, a tour é igual, cara. Mas conta, conta você, Maravilha. Pô, então, desse time aí, é sub-11 isso aí. O Guilherme Arana. Ah, o Latrach-Equerdo também. Latrach-Equerdo. Subiu um profissional comigo. Mas a maioria tá na base ou tá em outro time. Então, de 22 jogadores, 2. 2, 3, no máximo 4 aí que tá na base do Corinthians ainda. Então, a gente...